O Diretor-Geral do BGFI Banco STP apresentou à comunidade de São Tomense residente em Lisboa o projeto Crédito Habitação. Nós queremos compartilhar na resolução do problema de habitação em São Tomense. Temos tido solicitações, muitas pessoas a solicitarmos um crédito de habitação, mas não queremos lançar um produto de crédito de habitação sem antes consultar o mercado. E a diáspora, a estatística nos indica que é, constitui o foco das pessoas que mais constroem em São Tomense. Nesta primeira fase, este projeto tem como parceiro privilegiado a Câmara Distrital de Lubata. A Câmara apenas entrará com espaço de hectares de terreno que nós temos. Temos vários espaços. Temos espaço que pode ser construído em Guadalupe, pode ser construído na Via do Moro Peixe, como também pode ser construído aí no Ferreira Governo. Portanto, com esse espaço que nós temos, a Câmara está disponível, está aberta para construtoras que têm projetos credíveis, que queiram de facto construir em Lubata. Apesar de estar satisfeita com esta iniciativa, a diáspora deixou questões pertinentes sobre o ordenamento do território. Eu diria que ainda faltam muitos outros contributos de forma a tornar o projeto mais viável e que o mesmo seja aceitável por parte dos seus senatários. O facto deste projeto ter sido apresentado à diáspora também é uma mais-valia? Sim, sem dúvida nenhuma é uma mais-valia. Aliás, acho que é a primeira vez que se verifica que uma instituição bancária associa-se ao poder local, neste caso, à Câmara de Estado de Lubata, e traz à comunidade na diáspora um projeto deste género. É uma mais-valia, sem dúvida nenhuma. Também se percebe que a diáspora precisa de habitação. Hoje estou aqui, amanhã não sei, não é? E não tenho habitação em São Tomé e Príncipe. Como eu, há muita gente. Portanto, havendo mecanismos que facilitem nós adquirirmos as casas, será ótimo. Mas antes disso, eu não quero ir morar numa habitação em que depois eu não tenho acesso à água nem a tratamento de esgotos. Quer dizer, nós não podemos eternamente continuarmos a situação. Temos que nos organizar e fazer as coisas com cabeça, tronco e membro. A apresentação do projeto Crédito Habitação do BGFI Banco STP aconteceu na sede da Associação da Comunidade São Tomense em Lisboa. A apresentação do BGFI Banco STP aconteceu na sede da Associação da Comunidade São Tomense em Lisboa.